Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. E você está assistindo ao Pó de Estreias. Pó de Estreias. Essa é a vinheta. Nós podcast de cinema em parceria com a UCI e hoje para falar de um lado mais colorido, mais fashionista, mais feminista. Talvez do cinema. Temos aqui Carla Lemos. Aê! Bem-vinda! A Mando está aqui com você para falar dessa coisa que eu amo tanto que é cinema. Sim, eu sei que o cinema faz muito parte da sua vida. Mas está aqui até temática, entendeu? Vim aqui, a gente pega tudo. Eu amo! Quer perguntar alguma coisa inicialmente para a Carla Lemos ou para a Mendes? Então, Carla Lemos, eu gostaria de saber... A gente é um nome sobrenome. É o homem. Eu sou a minha escola, sabe? Se você acredita que a sociedade corrompe o homem ou... Do absoluto nada! É bem assim. Só vamos lançar o textão, entendeu? Só vamos militar. Eu acho que tudo são possibilidades. É. O livro da psique humana. Cada um é cada um, né? Carla, muito bem-vindo. Bem-vindo. Podcast de cinema. Sim. Mas a gente já teve algumas gravações ao longo da nossa longa história pré-histórica na internet. Mas eu queria que começasse do começo. Sim. Essa Carlinha, muito jovem, muito inocente. Muito inocente. No mundo sem internet ainda. No mundo realmente. Porque eu fundei a internet, né? Eu sou uma das fundadoras da internet. Exato. Sabe aquela garagem lá no Vale do Silício que tinha tipo Steve Jobs, Steve Walsen... A vizinha do Steve Jobs... Era eu. É o mesmo. Ela tava lá falando e que tal o 7 Martins? E que tal? Se a gente criasse um negócio novo, colorido... É, um negócio assim, entendeu? Ela deu a ideia do McIntosh ser colorido. Sim. Foi. Foi eu mesmo. Exatamente. Fazer várias cores, assim, bem arco-íris. Que devem casar. Ele botou a maçã vermelha, você... Ah, muito blazer. Essa maçã vermelha. Vamos dar uma colorida. Então, eu queria saber o que veio primeiro pra você? A percepção de que o cinema moldava o pensamento das pessoas e o jeito de se vestir e o jeito de encarar a vida ou o cinema em si e aí lá dentro você também se inspirou e começou a observar, entendeu? Entendi. Eu consegui construir? Então tá bom. Não, não. Consegui compreender. E eu acho que pra mim, é... Que enfim, né? Eu sou muito cinéfila desde muito cedo. O cinema moldou o meu caráter, de fato. E eu sempre fiquei observando muito essa questão, assim, é... Sempre me influenciou muito o que eu via, né? Ali adolescente, porque minha melhor amiga era a... Como é que era de videocassete? Aquela que nem lembra mais no nome. Já que... Como é que a gente via as coisas em videocassete? Mas o... Ver os filmes era sempre esse momento e era ali onde eu me identificava com moda. Porque, né? Toda a minha história, né? Minha trajetória com criação de conteúdo se dá justamente por essa percepção de que eu amava moda, amava me vestir, adorava vestí-lo. Mas não me identificava com as revistas. E sempre encontrei uma identificação no cinema. Sempre encontrei, sempre fez muito sentido pra mim ver ali aquelas narrativas, né? Ver aquelas personagens e como elas se vestiam. E como a personalidade dela estava ali impressa. Pra além de tendência, de passarela, disso tudo. Aquilo ali, pra mim, era muito forte. E daí depois, né? Sempre fui apaixonada por cinema e fui estudando, pesquisando e fui vendo como realmente o cinema foi o primeiro lançador de tendências, né? Lá do início, lá do cinema mudo. Que eu gosto do cinema lá das suas origens. E as grandes divas de Hollywood, elas eram as grandes influenciadoras, né? Do início do século passado. Não, era um tapete vermelho e mudava o ano inteiro, né? Mudava o ano inteiro. E era isso, tipo, o que elas usavam era o reflexo, era o que todo mundo ia seguir. Até porque os desfiles mesmo de moda só surgiram lá em 1950 e pouco. Nossa, foi tão tarde assim. Foi tão tarde assim. Caraca. E antes disso, quem estava lançando tendências, as It Girls, né? Tanto é que o próprio termo It Girl, né? Que é um termo que se usa, não tanto hoje em dia, mas se usava um pouquinho até pra poder definir. Até o início dos anos 2000, eu já usava. Até o início dos anos 2010, se usava esse termo. Mas surgiu de uma atriz de Hollywood, uma atriz lá do cinema mudo. Porque era isso, a Clara Bow, que era uma mulher com muita personalidade, com muito estilo. E daí aquilo ali transparecia. E daí tudo que ela usava, as pessoas queriam também. Queriam também. Sensacional. E daí era o corte de cabelo, era o batom. E olha que era o cinema preto e branco ainda. Mas só de ver aquela boca desenhada. O tom era diferente, o jeito que fazia. Agora o povo fica copiando lá aquele lápis por cima da boca e que vai passando. Não faz isso. Não, amiga, não tem. A gente pode seguir sendo amiga. Atualizada como sucesso. Exatamente. Então, aquilo ali pra mim... E era muito engraçado, porque nessa época, as coisas se misturavam, né? A personalidade da atriz se misturava com a personagem. Tanto é que Marlene Detrich, minha grande musa também do cinema, né? Essa grande atriz icônica, ela foi a primeira mulher a usar smoking. Olha que legal. Porque no início é isso, né? Acho que você postou isso já, não postou? Já fiz, eu só tu. Porque lá no início do século XX, mulheres não eram bem vistas usando calça, né? Tipo, ok, tinha mulheres trabalhadoras que usavam calça. Mas assim, vamos lá. Naquela ali alta sociedade... Socialmente, não. Não era bem visto que mulheres usavam calça. E daí, a Mona chegou lá e botou um smoking. E ainda foi ela que deu o primeiro beijo em outra mulher num filme. Em 1930, sabe? De tipo, ela chegou causando de todas as formas. E isso por quê? Porque era o reflexo dela. Ela vivendo a vida num nível... Só se vive uma vez! Ela tava, ela tava nesse pique. E isso por quê? Porque ela vinha lá daquela Alemanha. Sim. Porque era muito vanguardista, né? Antes da Segunda Guerra. Vivia lá, ela era musicista. E ela tocava lá. Ela vivia aquela energia muito livre dos cabareis de Berlim. E daí, quando começou a dar treta lá e que ela foi pros Estados Unidos, ela levou essa personalidade dela. Sim. Então, todos os papéis que ela pegava eram papéis de mulheres fortes, independentes. Ela fazia disso uma plataforma. Exatamente. Isso é muito legal. Então, assim... Sabe o que eu amo? A gente faz uma pergunta pra Carla e a gente tem aula de moda, de cinema, de história. Ela veio... Vamos abrir. É muito bom. Ela, tipo, contou a história do cinema. É. É, tipo... O desafio. A história do cinema em 30 segundos com Carla. E ela foi... Mas é impecável, né? É. É impressionante. E é impressionante mesmo, porque a gente falou junto que é impressionante. Olha isso. Ela tava contando a história. Eu lembrei que a gente tava dando uma analisada numa série que contava a história do Christian Dior. Você já viu? Ainda não vi. Tá lá na minha lista de coisas até. Nossa, a história é maravilhosa. É. Isso no final da Segunda Guerra, né? É. E tem tudo a ver, assim... É você utilizar a moda não só pra representar a personalidade de uma pessoa. É um manifesto, né? Mas pra trazer uma energia de volta pra uma sociedade que tava destruída. Sim. Sim. Mas é muito um manifesto. E eu acho que hoje em dia, a gente tem tantas formas de linguagens diferentes. Porque a gente tem a internet. E aí meio que todo mundo fala o que quer o tempo todo. Porque o seu espaço é seu. Então não tem curadoria. Tá tudo livre. E às vezes, assim, né? É porque é isso. Eu sou tão fundamento da internet. Porque na minha época, no meu tempo, a gente tinha que estudar, né? A gente não se dinha. A gente não se dinha. A informação era distante da gente, né? Era distante. Então, assim, a gente usava, de fato, a internet pra poder compartilhar os nossos interesses e se aprofundar, né? Eu estudava tanto, né? O hiperfoco do TDAH. E ela estudava tanto pra poder compartilhar. E hoje acaba que eu acho que as coisas ficam muito superficiais, né? Sim. E é tão mais legal quando a gente tem essas camadas, por exemplo, pra entender, né? Que tipo, hoje, por que você se interessa tanto pelo figurino de uma personagem? Por que você quer se vestir dessa forma? É porque tem toda essa essência ali, né? De como aquela imagem do cinema, principalmente aquela personalidade. E é isso que, às vezes, eu acho que é uma coisa que eu sentia muita falta na moda, né? Por exemplo, quando você vê um estúdio da passarela. Por mais que eles tentem imprimir uma personalidade, cada marca tem a sua personalidade. Mas as modelos são realmente cabides, né? Tipo, elas estão indo e vindo e tirando uma It Girl ou outra, né? Que já eram socialites, Jenner, Adidas, etc. Não diz muita coisa, né? E quando você vê aquilo numa personagem, de fato, é outra. Porque ali tem as decisões dela, as escolhas dela, a vivência dela. Aquilo ali. Eu lembro que tem um filme que aquele figurino me marcou muito. Era uma comédia romântica, né? Porque, enfim, cria de comédia romântica. Isso molda o caráter de alguém, tá? É o meu caráter todinho moldado na comédia romântica. Inclusive, as expectativas e frustrações. Exatamente. E tinha um filme do Ashton Kutcher, com a Mona, que eu esqueci. Não sei se era Denise. Enfim. Mas era um filme que eles eram amigos. Daí eles ficavam se encontrando, se desencontrando. Ah, e do ano, de vários anos. De vários anos. Eu amo esse filme, ele é muito bom. Esse filme era isso. E o figurino dela, eu queria me vestir que nem ela, sabe? E eu lembro que eu ficava, né? Ia lá na C&A, ia lá, sabe? E madureira, rodando. Pra poder conseguir peças que me levassem a me sentir. Porque eu queria me sentir como ela. Independente, decidida e tudo mais. Então ali, aquela personagem me marcou tanto. Aquela, não lembrei o nome do filme. Mas eu entendo o que você fala. Esse figurino ficou. E assim, a minha construção ao longo dos anos sempre se passou muito por esse lugar, assim. De olhar aquela personagem. E daí, tipo, tá, o que eu posso tirar dali? Qual a referência? E às vezes é um colar. É um jeito de usar um brinco. Por isso que eu sou, assim, completamente fascinada. Cara, e são coisas que dizem muito sobre a formação daquele personagem. Sobre como ele tá... Tipo, o que ele está fazendo nessa história. E o quanto essa roupa que ele está vestindo condiz com o que ele está fazendo. Com o papel que ele tá interpretando ali. E a gente vai trazendo isso muito. Eu lembro que eu tinha... Sempre tive muitos amores por formatos diferentes de estilos. Mas nunca consegui me entender muito com nenhum. Aí eu falei, ah, a Cristina Risse, como vandinha de preto, tá tudo certo pra mim. O resto a gente conversa, né? Não vou meter um colorido que não vai dar certo. Eu era muito no básico do preto. Mas tinham personagens, por exemplo, de histórias que eram mais militantes mesmo. De pessoas que se arrumavam mais do tipo... Eu preciso estar super alinhada para fazer valer a minha palavra. Sim. Não posso estar lúdica. Não posso estar feminina demais. Sim. A minha personalidade na adolescência pra frente foi muito moldada por esse tipo de personagem. Secretária de Futuro. Eu acho que esse filme também é um marco. Porque era exatamente isso. Esse filme é lá dos anos 80, né? E conta a história da Mona, que era secretária, e que ela queria ter uma oportunidade. Ela começa o filme usando aquelas coisas típicas, né? Dos anos 80. Ombreirão. É, uma maquiagem forte, né? Toda colorida. O sombrão e tal, né? Aquelas ombreiras, aquelas coisas muito exageradas. Os anos 80. A mulher tinha que se disfarçar de homem, né? E daí depois ela tem, quando ela consegue a oportunidade, quando ela vai alcançar um cargo maior, ela vira e fica uma coisa mais minimalista, mais comedida e tal. Que é uma coisa que a gente chama, na moda dessa fase, power look. Sim. E daí ela vira isso. E essa transformação é uma coisa que acompanha a gente, né? Sim. Que a gente tem... Não, peraí. Se a gente tá bem sucedida, a gente precisa mudar o nosso jeito de vestir. Se a gente precisa se adaptar. E daí é isso. Precisa ser mais... Estar mais com códigos masculinos. Precisa estar menos colorida. Eu não sei se você já passou por isso em São Paulo. A gente que pegou a internet no começo, tipo, a gente que tava lá em 2010, 2011, começando os blogs, escrevendo uns negócios muito doidos. Que começou a lenda de que, pra você ser bem conceituado no mercado de influência, bem sucedido, você tem que estar paulista. Em São Paulo, garota. Eu lembro que eu olhava o meu armário e eu ia pra evento, pra coisa assim em São Paulo. E eu falava pra mim, eu não tenho roupa pra São Paulo. Meu armário não foi feito pra São Paulo. Meu armário não foi feito pra São Paulo. E eu que morei em São Paulo. Não, e daí pra mim foi um pacto. Porque eu fui morar em São Paulo, o que é isso, né? Você trabalha com influência, você trabalha com moda, o auge é morar em São Paulo. É. E daí São Paulo é tudo, e lá você vai ser bem sucedida. E daí teve um momento, eu já tava muito... Mas a conta é alta. É. Eu já tava muito deprê ali naquela situação. Eu e São Paulo, a gente tem essa relação difícil. Sim. E daí teve um dia que eu fui num evento. E daí eu cheguei e eu tava com o Luquinho todo lindo. Pipoca saiu. Eu tava com o Luquinho todo lindo, verde, água e roxo. Aham. Dá pra ficar uma pessoa discreta sempre. Sim. Verde, água e roxo, assim, toda bonita e tal. E cheguei no evento, eu era aquele pontinho colorido. Eu parecia realmente uma super heroína. Sabe? Uniformizada. E só gente de preto, branco e cinza. É isso. Aí quando eu olhei aquilo ali, gente, aqui não é meu lugar, assim. É muito confuso. Não tá dando mais claro. Se eu fosse uma cena de cinema, era uma cena de cinema perfeita. Assim, a figurinista escolheu esse look aqui pra mim, muito colorido, pra poder mostrar que eu me distorpo dessas pessoas. É muito confuso. Mas você acha que a galera, ela está caminhando pra se tornar uma galera menos colorida? Tipo, a sociedade está se tornando menos colorida? Porque tem uns estudos que mostram, por exemplo, os carros mais vendidos são preto, branco e cinza. Celular não tem mais celular colorido, né? É. As capinhas é que dão uma coisa... É, tinha um celular e cinza colorido. Pô, Motorola, V rosa. Nossa, V3. V3. Muito finitinho, cara. Eletrodoméstico também, caminhando pra mesma coisa. Preto e branco e cinza. Você acha que a sociedade está meio que deixando de lado as cores pra meio que se enquadrar? Eu acho que sim. Numa massa? É, principalmente nessa questão, assim, industrial, de fato, né? Isso. Você vê os prédios, aquelas coisas todas simples. As casas de McDonald's. É. O McDonald's? Até o McDonald's tá minimalista. O minimalismo é uma coisa chata, entediante. Tem até uns estudos falando sobre como isso realmente afeta... A nossa percepção, né? É, a nossa percepção e reflete esse momento confuso da sociedade. Mas aí, tipo, a gente tem uma coisa que é muito interessante também, que é o dopamine dressing. Que é um negócio que eu até cito no meu livro, que é pré-pandemia, mas que estourou depois da pandemia, que é, tipo, as pessoas encontrarem nas cores os seus pontos de alegria e começarem a se vestir com cores e com coisas que deixam elas felizes pra poder aliviar um pouco. E daí, eu acho... Só que eu acho que... O grande lance é que colocaram tanto medo nas pessoas. Medo de usar cores. Porque é muito mais fácil você padronizar, né? Então, assim, quando você tá ali... As pessoas não querem se destacar. Então, quando você tá usando ali aquelas cores neutras, você sente que você passa despercebido. Sim. E daí, a gente vem daquilo de histórico desde o bullying da adolescência. Cara, eu sofro... E personagens. Personagens. Porque muitas personagens, quando ridicularizadas, infantilizadas, ou que sofrem bullying, geralmente, elas usam roupas coloridas. Exatamente. Elas usam óculos, aparelho, o cabelo tá sempre bagunçado. As transformações. Os filmes de transformação feminina, que, né, moldaram ali no início dos anos 2000, no início dos anos 90. Que era isso. Tipo, a pessoa usava lá as coisinhas dela, cheia de personalidade, e de repente tira. Geralmente tira um monte de pulseira, um monte de coisinha no cabelo. Um monte de coisa. E tira tudo. E limpa aquilo ali, pra ela poder ficar ideal, pra poder ficar padrão. Exato. Exato. E aí, você vai ver como vai perdendo. Eu normalmente gostava das pessoas antes. Até naquele... Ela é demais, né? E tipo, cara, tipo, olha lá. Ela era artista. Ela era isso e aquilo. Aí depois... Um negócio padrão. Um negócio. E é só mais uma no meio. Só mais uma. E aí, eu acho que... Que, de fato, demora muito pras pessoas entenderem, de fato. E daí é isso. Quando a pessoa passa pelo processo de autoconhecimento, identificação... Inclusive, uma das coisas que eu falo no meu livro, né? Na parte, né? Eu conto um pouco de história. Qual é o nome do livro, para quem não conhece? Meu livro, Zé Moda a Seu Favor, né? Que é o livro que eu falo de moda e conta um pouco de história, né? Como vocês estão vendo aqui. Eu sou hoje nessa lista em histórias de todos os tipos. E também dão umas dicas pras pessoas encontrarem seu estilo, né? Pra não ficarem reproduzindo. Porque quando você também fica ali muito no padrão tentando se encaixar, você não se encaixa em você mesma. Você não se vê, né? Você não se vê. Porque você está só querendo passar despercebida, você passa despercebida para o mundo e para você mesma. E dentro desse processo de autoconhecimento, uma das dicas que eu dou é para você procurar os filmes que você gostava. Ai, que legal. as personagens que você se identificava para poder ver ali dentro daquele universo fora da moda o que que fazia sentido para você. Porque é isso, por exemplo, ali, a camiseta do Batman. Eu, né? Sempre super, super, super heróis. E como que esses... Como, por exemplo, quando você veste uma camisa de super herói, você está ali pegando um pouco daquela personalidade, né? Você se sente um pouco mais poderoso. Eu até, acho que no livro, se eu não me engano, também deu o exemplo do Sheldon, né? Que estava sempre com as camisetas de heróis. E você vê as crianças, né? Também. Quando vestem isso, as pessoas... Todo fenômeno de Barbie, né? Que dá todo mundo de rosa no cinema. Porque você quer associar aquelas características, né? Que é aquela... Que é aquela roupa. Da personagem. É, que aquela roupa passa para você e que está diretamente o personagem que você está. Então, acho que o cinema também tem essa força ali para a gente poder se encontrar fora desse meio opressor. Sim. Que é a moda, né? Porque a moda é muito opressora. É, né? Limitante demais. A opinião do outro, né? Às vezes você é feliz, você se sente feliz com alguma roupa que no senso comum está ultrapassado. Exatamente. É brega. Mas você se sente bem. Eu estou com uma calça florida e colorida. Eu só me visto de preto. Vim em homenagem à Carlinha toda colorida. Isso. Mas eu comprei essa calça para ir numa festa de anos 70. E aí, quando eu vesti a calça, eu falei, nossa, eu super usaria essa calça na vida. Sim, eu não preciso estar numa festa dos anos 70, entendeu? E aí, passei a usar a calça eventualmente. Também não consigo usar todo dia. Tem o limite de cores. Tem o limite. Mas eu uso eventualmente. E, cara, foi uma coisa que eu percebi vivendo, me permitindo. Isso aí. Me olhando no espelho e falando, gostei do que eu estou vendo. Exatamente. Acho que é muito essa construção, né? É mais se olhar no espelho e pensar sobre você mesmo do que o que vão achar de mim. O que vão achar? Até porque é o que eu falo. O olhar do outro, né? A Rihanna nunca criticaria seu look. É. Sabe? Ela não teria essa coragem. Ela não criticaria, pelo contrário, ela fala, isso, Mona, tá arrasando. Que nem ela agora virou pra Natalie Portman e falou, a bicha mais poderosa de Hollywood. Né? Traduzindo, né? Literalmente, talvez. E aí, tipo, quem tá criticando, quando você receber uma crítica, olha a pessoa. Você se vestiria que nem aquela pessoa? Porque normalmente é isso. Tipo, a pessoa, quem tá criticando, quem tá incomodada com o seu look, é alguém que não sustenta o seu próprio look. Exato. A pessoa que tem estilo e que tá sendo feliz com o que ela tá vestindo, ela não vai te julgar. E ela não vai se importar com o outro. Não vai. É uma crítica. É isso. Quando você tá com a sua caixinha da felicidade completinha, gente, você zero se incomoda com os outros. Ah, e quando alguém critica qualquer coisa, normalmente é porque ela tem medo de fazer o que você faz. Exatamente. Exatamente. Queria voltar no Barbie, que você citou aí no meio dos exemplos. Você falou sobre a questão das atrizes... Nossa, Barbie tem tudo a ver contigo, né, cara? Ao longo dos anos, as atrizes terem performado esse ícone de moda e de conceito e de ideal até pras mulheres, pras pessoas em geral. Não apenas atrizes, porque muitos homens também do cinema ditaram a moda. Gente, os bigodinhos dos anos 40, 50, pelo amor de Deus. O James Dean com a camisetinha branca e o jeans. Ele que popularizou. O Tom Cruise com o Top Gun nos anos 80, que todo mundo tinha o óculos do Top Gun. Todo mundo tinha o aviador. Exatamente. Então, tipo, vem aí o cinema ditando moda desde sempre. Aí, em 2023, vem Greta, vem Margot Robbie, dão as mãos e falam vamos fazer história. Vamos. E, cara, elas embalaram tudo dentro do conceito impacto. Sim. Absolutamente tudo em Barbie impactou alguma coisa, alguém, em algum lugar. Sim. Inclusive, todos os eventos pré-lançamento em que Margot Robbie vestiu roupas icônicas. Maravilhosa. Maravilhosa que estudou a história da personagem e ia lá reproduzir. É um sonho de consumo que eu tenho. É o livro que ela lançou, né? Depois com os figurinos que ela usou. E, cara, o que eu achei muito sensacional em Barbie, que a gente também vê em filmes como... Filmes de super-heróis também. É como a galera vai vestida. Sim. Pra poder... Esse grande evento que é, sabe? A galera se vestir para assistir aquele filme, pra poder ir na temática, pra poder se sentir ali, parte daquele universo. É, muito legal. Eu acho que isso é tão precioso. Tão precioso mesmo. É... Porque abre as possibilidades. É isso. Tinha um monte de gente que não usava rosa. Mas, peraí, não. Eu vou ver o filme da Barbie. Eu mesma. Olha que é ok. Não posso nem reclamar porque eu tenho muita roupa colorida. Mas eu, quando eu fui ver, eu não... Peraí. Eu vou especialmente de rosa. Vou botar umas coisinhas rosas aqui a mais. Vou caprichar no look rosa. Gente, os homens foram de rosa. Aham. Tipo o cinema inteiro que saia rosa. As vitrines do shopping até o cinema todos com roupa rosa. Sim. Caraca, foi muito legal. Ela revolucionou tudo, né? E eu acho que desbloqueou porque pra mulheres não coloridas, pra mulheres que têm o hábito de não ser coloridas... Desbloquear essa possibilidade, né? Talvez mulheres até que... Como eu, por exemplo, né? Eu comecei muito nova a perceber que eu não gostava de vestido, não gostava de saia. Eu preferia um conforto postaurina. Eu gostava de uma legging, uma calça mais levinha, um negócio sem, com tênis. Sempre fui dessa vibe. E a minha mãe, ela era muito opressora, no sentido mãe. Existe um espectro, opressor mãe. De me vestido, tipo, vai botar uma saia. Sim. Nossa, você tá tão menininho. Bota uma roupinha mais menina. Minha mãe querendo que eu usasse salto alto. É isso. Nossa, minha mãe sempre perturbou o meu juízo querendo que eu usasse salto alto. E eu só querendo usar tênis. Só querendo usar, sabe, sapato. Eu lembro, teve uma vez, 15 anos. Eu queria usar um sapato, mas com, tipo, um oxfordzinho da Mr. Cat. Porque não tinha a sua feminina. Nossa, era muito famoso esse sapato. Era muito famoso. E eu via os meus amigos usando e eu, gente, esse sapato é muito confortável. E assim, eu via aquele conforto, via aquele conforto. Eu, mãe, eu quero sapato. Ela, mas sapato de menino? Não, 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 não. E ela perturbou o meu juízo. Mas eu perturbei ainda. Você acha que diminuiu isso hoje em dia? Diminuiu porque acho assim... De coisa de menino, coisa de menina? Eu acho que mais, assim. Principalmente mais velha. Eu não sei tanto com crianças e adolescentes. Mas acho que, primeiro, os jovens hoje estão, assim, com conhecimento e entendimento das coisas. Que estão muito à frente. E acho que a gente tá falando tão mais, assim, de moda a gênero. A gente tá levantando tantas pautas. Porque, assim, gente, início dos anos 2000, a gente não falava... A primeira cara de ALS. E a gente não falava nada sobre representatividade, nada. Era realmente tudo muito opressor, muito na sombra, né? Era muito marginalizado. Agora que a gente tá conseguindo botar pra fora, integrar na sociedade, né? Sim. Acho que eu não tenho nem outro tempo pra dizer. E perceber o quanto a gente foi podado de pensar sobre o outro. Cara, de viver. Porque qualquer coisa que você usasse diferente, você já era estigmatizado. É. Sabe? É isso, gente. Teve uma fase, no início dos anos 2000, que o homem não podia usar camisa rosa. É. Olha que loucura, sabe? É isso. Mas era isso que eu queria chegar, assim. No ano passado, eu lembro que nesse dia de Barbie e Oppenheimer, né? Que foi no mesmo dia. As pessoas escolheram seus looks pra ver os dois filmes. Isso. Então elas iam todas de rosa pra assistir Barbie, e todas de preto pra assistir Oppenheimer. Uhum. E era todo mundo junto, assim. Tipo, o cinema estava embebido dessa vibe. É. E foi uma abertura que esses dois filmes, né? Trouxeram pra todo mundo do mundo inteiro. Que a gente recebeu vídeo de seguidor nosso, tipo, na Nova Zelândia. Claro. Sozinha no cinema, entendeu? Só ela, assim, de rosa. Do cosplay do Homem-Aranha. É. Então, eu acho que naquele momento ali, e é por isso que eu acho que a longo prazo, esse dia do Oppenheimer, do Barbieheimer, vai ser um dia que muitas faculdades ainda vão citar retorativamente. Porque eu acho que ali desbloqueou muita coisa da mente de muita gente. As pessoas falaram, calma. Então, eu não preciso vestir um cosplay especificamente. Eu posso ser temática e lúdica dentro do campo do meu armário. Exatamente. Com as possibilidades que eu tenho. E as pessoas não pensavam nisso, né, cara? E foi fim de pandemia também. Aí a gente estava meio... A galera, é, a galera, tipo, eu vou pra rua da forma que eu tiver que ir, cara. É, porque eu tô vendo rua, eu tô vendo gente. Meu Deus, deixa eu viver. Eu vou de rosas. Todo mundo gritando, assim. E é isso. Eu acho que também é muito bom quando o cinema faz esse papel de estimular as pessoas a experimentar algo novo, né? Uhum. Eu acho que essa é a grande magia da vida. A gente tem que estar sempre ali, é... Se permitindo viver coisas novas. Eu acho que o cinema tem isso em vários níveis, né? De tipo, de você ser uma personagem que estava lá, tem aquela vida e, de repente, acontece um monte de coisa e sai numa grande aventura, né? Vamos lá, o Frodo, né? Sim. Vão sair numa grande aventura e tudo mais. E por que a gente não pode se permitir isso também com uma coisa tão simples quanto o vestir? Sim. Sabe? E daí, todas essas transformações também de figurinos que tem durante personagens, personagens vão evoluindo e vão se transformando e vai mudando o figurino deles. Eu acho que isso é muito importante e estimulante. E quando teve esse grande momento aí, esse grande papel, eu acho que deu uma viradinha de chave, sabe? Eu acho que fez as pessoas irem um pouquinho pro lado. Sim. E, de fato, eu acho que as pessoas têm que estudar esse momento não só na faculdade de cinema, como também na faculdade de moda. Total. Total. Faz muito sentido. Agora, indo pra outro campo que eu sei que você ama muito também, que é viagem. Sim. Algum filme, alguma experiência cinematográfica ampliou a sua visão de mundo? Ai, com certeza. Sobre viagens, lugares que você gostaria de conhecer, porque eu acho que isso acontece. Ou lugares que você conheceu por causa desse... Ou lugares que você conheceu, exato. Nova York. Nossa. Pra mim... Nova York, pra galera, anos 2000. 90, 2000. Não tem como, não tem como. E, assim, a última vez que eu fui, inclusive, ainda tava, era meio inverno, mas, assim, eu fiz o circuito e esqueceram de mim, sabe? Por favor, sim. E daí, eu fiz o circuito e esqueceram de mim e essa viagem foi muito especial. Foi no início de 2022, que era esse momento ali meio pandêmico. Foi a primeira vez, assim, que eu, up, saí. Deu aquela cuspidinha, assim, up, saí pro mundo. E daí, eu fiz exatamente a tour. Eu fui no restaurante onde gravaram mensagem pra você da Maggie Ryan. Ah, que legal. Eu fui, sabe? Eu fui procurando os pontos dos filmes que eu amava. Porque Nova York é isso. Era uma cidade que... Eu já conhecia tanto de filme. Se tu parar no meio do Central Park, tem 75 filmes que você amava. 75 filmes que você amava. E daí, eu fui e peguei o ângulozinho lá. De esqueceram de mim. Eu ainda comprei o tênis especial que tinha lançado uma colab. De esqueceram de mim. Eu, ai, tô com tênis de esquecer de mim. Coisa. No Plaza. Eu, inclusive... Inclusive. Inclusive. Eu, inclusive, a primeira vez que eu estive em Nova York... É... A gente tem mais de 10 anos isso até. Primeiro eu estive em Nova York. Enfim, eu cheguei primeiro dia sozinha. E daí, eu tava lá meio perdida. Precisava de banco, não sei o quê. O que é que eu fiz? Eu entrei no Plaza. Ali do Central Park. Porque você sabia que tinha. Porque era que eu conhecia o Plaza, sabe? Tipo, tava ali naquela memória afetiva. Sim. De tantos filmes, né? Não só esqueceram de mim, que é meu filme de Natal favorito de todos os tempos. Mas tem outros, tipo, Irmãs Gêmeas. Enfim, vários outros filmes. Madalena também, se não me engano. É, que se passavam ali no Plaza. Aí, eu entrei no Plaza. Abriram a porta pra mim, uma coisa. E fui lá no concierge pedir ajuda. E eles super atenciosos me ajudaram. Deram a discussão. Pesquisaram pra mim onde é que tinha o Itaú. Pra onde que eu ia e tal. Pra poder resolver meu problema. E daí é isso. Tipo, a memória afetiva. Mas é isso, gente. É tipo família. É tipo família. É isso. É família. E aí, tipo, todos os... Assim, cada lugar, cada bairro, assim, que eu identificava. Por causa de lugares, às vezes, eu passava. E tipo, caramba, tem essa memória. É muito do nosso imaginário. E é uma coisa que fica. Porque assim, cara, quando eu assisti esses filmes, lá, adolescente e tal. Eu não tinha nem pretensão de sonhar em viajar, gente. Eu vim de Vila Valqueria, entendeu? Sabe, vou sonhar. Vou sonhar em Vila Valqueria e eu numério. E eu pensando, é só um lugar de filme. É só um lugar de filme. Não é o lugar que eu vou. É, sabe? Tipo, eu, hein? Que loucura é essa? Não, e realizar que aquilo é real. É, é muito bizarro. Porque assim, na nossa cabeça, a gente sabe que muita coisa é montada pra, né? Sim. Pra estar ali adaptada dentro de um filme. Mas você realizar que você tá andando por umas ruas que você já viu várias vezes. Vários filmes. E aí você tá vivendo aquilo. Exatamente. E daí, é isso. Tipo, já fui a uma marca várias vezes ao trabalho. E toda vez que eu ia, e desde a primeira vez que eu fui, eu cheguei nessa primeira vez que eu passei um dia inteiro sozinha, né? Minhas amigas de trabalho só chegaram depois. Parecia que eu já conhecia aquele lugar mesmo, sabe? É, é. E é muito doido. Porque, tipo, nunca estive lá antes. Não é uma coisa assim, a memória de infância ou memória dos meus antepassados. Que não era nada disso. Os filmes criam memórias, parece que são nossas. Aconteceu uma parada muito engraçada. Quando a gente foi também a primeira vez, que a gente tava indo ver a quinta avenida. E aí a gente tava descendo as ruas e é, tipo, literalmente, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E eu falando assim, não, mas pra onde fica a quinta avenida? Aí ele me parou e falou, tá vendo essa daqui? É a quarta. Então a quinta é a próxima. Aí eu fiquei, ah, tipo, número. Porque é muito conceito já, entendeu? Não é um número quinta avenida pra mim. É uma entidade. Isso é muito engraçado. A gente realmente vive coisas assim, de lugares que a gente vê em filmes a vida inteira. A gente viaja mentalmente pra aqueles lugares. Eu lembro no Central Park, cada lugar que você olha é um cenário diferente de comédia romântica, de treta, de esqueceram de mim também. Tem tudo ali naquele lugar. Ah, é muito mágico, gente. Cinema é muito bom. É viajar sem sair de casa, sem sair de onde você tá. Mas, ao mesmo tempo, ampliar a sua mente pra que você conheça outros lugares. Exatamente. E queira conhecer, né? Até as coisas ruins, né? Porque a gente tava andando numa noite, né? Tava anoitecendo no Central Park. E aí a gente falou, vamos embora porque tá anoitecendo. Dizem que é meio perigoso por aqui de noite. Aí a gente vai embora, cara, apareceu um rato. Tão gigante. Eu fiquei tão feliz de ver o rato. E ele querendo ir embora, mas é um rato. Mas era um rato que era praticamente... É, é. É um rato mutante. É, mutante. Porque o rato, ele ficou em pé. Então, foi o que... Você acabou de estragar a minha piada. O rato ficou em pé e eu falei, vamos embora porque esse é ninja. Esse é ninja. Não, gente. Eu vi um rato desse no metrô. É bizarro. Eu fiquei assim, gente, a casinha das tartarugas ninja é ali dentro da situação. A gente não tem noção de tamanho de rato, porque é um rato desse tamanho. A gente acha que no Brasil... Ai, olha essa ratazana. Meu amor, rato em Nova York. É monstruoso. É o primeiro mundo de rato. É o primeiro mundo de rato. Tudo certo. O bagulho ali é doido. Doidíssimo. Agora, a gente vai para as nossas perguntas especiais. Perguntas especiais, cara. Olha, eu só queria dizer que a gente só chegou nos filmes do final dos anos 90 e início dos anos 2000. É... A gente nem entrou nos anos 2000 direito. Pois é. Então, teremos que ter uma segunda parte. Eu acho. Essa aí é anotada. Até porque a gente se junta, ah, blá, 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 blá. Abla demais. Vamos para as perguntas. Vamos de uma ponta ou outra da história. Carla Lemos. Qual foi o primeiro filme que você viu no cinema na sua vida? Você lembra? Lembro. Lembro, porque não tem como esquecer. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Aladdin. Aladdin! Aladdin! Aladdin. E era uma coisa, assim, eu lembro que eu sempre pedia muito para minha mãe ir para ir no cinema. Pedia muito, pedia muito. E daí ela, não. Então, vamos. Aí, Aladdin entrou. E eu sempre fui, né, louca por filme da Disney e tal. Ela, não. Então, vamos ver. Vamos, vai estrear Aladdin. Vamos ver. Ai, que legal. Cara, foi mágico, assim. Eu ainda tenho, assim, toda essa paixão por Aladdin. É... Por toda, né, da história. Jasmine. Porque, né, ela tinha... A Jasmine. Ela tinha a cor parecida com a minha. A minha princesa da Disney. Então, assim, foi uma identificação. E eu me identificava muito com o Aladdin, né? Aquele moleque de rua. Entendeu? Que só se metia o porco. É. Então, assim, é... Assim, nunca, nunca esqueci. Nunca esquecerei que o primeiro filme que eu vi foi Aladdin. Ai, gente, eu tenho uma inveja de quem lembra do primeiro filme. Tu não lembra? Eu não lembro o primeiro filme que eu vi. O meu foi ruim, não. Deve ter sido alguma coisa da Disney também, mas eu não lembro, cara. Ai, eu fico triste de não lembrar. É, não, não. A minha memória é muito ruim, cara, pro passado. Eu lembro de coisas pequenas, assim, flash. Aí, se eu conversar com alguém que sabe... Aí, retorna. É difícil encontrar amigo que a gente tinha com cinco anos. Mas você, criancinha, você ia muito no cinema, não ia? Eu ia muito. Isso confunde também. Eu ia muito pouco. É. Pois é. As crianças, hoje em dia, vão mais ao cinema também. Então, vão crescer que nem você, assim, sem lembrar qual foi o primeiro filme. Ah, eu sou muito geração Z dos anos 80. Segunda pergunta. Qual foi o último filme que você foi ver no cinema? Divertidamente Dois. Ah! E aí, qual a emoção mais te impactou? Te representa. Cara, eu amei a Nojinho. Eu achei que esse filme, ela tava especial. Ela tava muito especial. Ela tava muito especial, entendeu? E ela tava ótima com minhas sacadas incríveis. Sim, tava muito boa. Amei a Nojinho. Mas não tem como não se identificar com a cidade, né? Assim, vem cada momento ali que eu, meu Deus do céu, preciso controlar essa divertida mente de ansiedade, né? Minha ideia, dar um chazinho, né? Dar um negócio pra ela sacama. Pô, mas é um filme que bota uma dica ótima pra gente, né? Sim. Tipo, tá ansioso? Acolha essa ansiedade. Pega essa ansiedade e acolha ela, bota numa cadeirinha. Sim. O que tem pra fazer? Muita coisa e o que tá sob controle fazer? Exatamente. Porque tem muita coisa que acontece e a gente não tem controle. A minha ansiedade é exatamente igual a da Riley no final. Sim. O local de acolhimento da minha é do tipo, xixi, querida, vem aqui. Vem aqui. Vamos aqui, senta aqui. Tamo, tamo sozinhos. Tamo sozinhos. Fica aí quando a gente trabalha. É meio assim. É que eu falo que eu tenho um divertido também chamado Adalberto. Ele é burocrático. Ele tenta gerenciar as coisas. Eu sei. E, coitado, ele afasta todo mundo. E ele fica ali e ele vem trazendo, de vez em quando, as emoções. De vez em quando traz emoções, mas o Adalberto tá no controle. Terceira pergunta. Terceira pergunta. Qual o próximo filme que você vai ver no cinema? Eu estou muito ansiosa para Bitter Juice. Bitter Juice. Bitter Juice. A gente vai ter a música da banana de novo. Olha, se não tiver, eu vou lá. Eu mesma na casa do Tim Burton. A música da banana. 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 Não. Eu não lembro. Banana. Gente, eu tô... É muito boa essa música. Eu vi o trailer e já fiquei muito animada. Porque, cara, eu também sou, assim... Cria do Tim Burton. Violava todos os filmes. Era aquele negócio ali que me pegava num lugar, assim, muito fascinada. É. DG, Eduardo, Ardman, Justusora. E tudo mais. Foi o meu primeiro crush do cinema. É. Não. Hoje eu entendo muita coisa da minha vida. Abafa, deixa quietinho. Imagina isso. Aquela coisa dele. Principalmente, né? Naquele filme que é aquela mistura, assim, do gótico. É. Com aquela coisa muito Barbie, né? É. Aquele condomínio. Como ele vai radicalizando tudo. Acho que o meu gosto... Agora eu tô, assim, com cabelo, né? Eu acho padrão. Mas o meu gosto por cortes diferentes. Acho que veio daí. Cara, muito bem. Ficar mudando de visual. Foi ali. Foi isso. Eu te embarto com o Edward. O Ardman, Justusora. Que matou. Mas eu acho que a minha personalidade e toda a minha estética de vida, não apenas de roupa, mas, tipo, sempre gostei de fazer colagem, mexer com foto, essas coisas assim, mesmo que eu não tinha nada ainda. A gente já inventava uns negócios pra fazer. Era muito Tim Burton a minha vida. Verdade. Tudo. As minhas escolhas iam muito... Tipo, coisas pontudas, com formas meio diferenciadas. Pô, acabei de pensar numa nova pergunta. Se a sua vida fosse um filme. Depois de cada episódio, ele acrescenta uma pergunta na lista. Se a sua vida fosse um filme, seria um filme dirigido por Tim Burton? Acho que seria dirigido pelo Almodóvar. Almodóvar? Não, não. Não é sensacional. Do nada. Ela meteu um Almodóvar. Eu achei cult. Qual seria? Seria cult? O filme em cult? Ah, eu acho que sim. Eu acho que seria... Um drama. Não, ia ser aquele filme dele mais engraçado, bem loucão. Sim, entendeu? Uma coisa meio nonsense. É, com aquela surrealidade dele bem colorida. Porque o Almodóvar também é um cara que ele constrói os filmes, a partir do figurino. Isso. Então, sabe? Tem todo o conceito. Tem todo o conceito. Eu acho que ia ser daqueles filmes mais comédia dele. Coisas surreais acontecem, mas é meio engraçado. Sim. E tem os alívios cômicos no meio de um dramalhão. E termina num samba. Termina num samba de madrugada. Exatamente. Na Pedra do Sal. Na Pedra do Sal. Termina num lugar assim. Vai terminar ali com uma musiquinha, né? Com um negócio, porque é meu ceitinho. É isso. É isso aí. É sensacional. Exatamente. Agora eu quero que você conte uma história de cinema. Algo engraçado, divertido, fofo, emocionante. Você escolhe o gênero da sua história. Sim. Mas que tenha acontecido no cinema. No cinema. E acho que eu vou dar continuidade ali. Aquela, no início, né? Porque meu primeiro filme foi Aladdin. E meu segundo filme foi Rei Leão. Ah, é. E pra mim foi muito impactante. Porque assim, eu lembro meu primeiro filme foi Aladdin. Eu lembro. Mas assim, foi uma experiência tranquila. Mas Rei Leão foi uma experiência caótica. Caramba. Foi uma experiência tão caótica que me marcou. Porque minha mamãe também não é boa, mas acho que eu acho que me marcou. Que daí eu marquei dia com as minhas primas, vendo cinema. Minha mãe, minhas tias. A gente já fica empolgada, né? Com todo mundo. E daí, aquele cinema tava tão lotado, tão lotado. Que a gente entrou no meio da sessão que tava rolando. Ah, tá. Foi sentando nas escadas. Porque tinham vendido, acho que, mais ingresso do que tinha. Eu já não sei qual era a confusão. Eu acho que eles nem contavam o ingresso nessa época. Eu tinha largado pra Deus, eu acho que nesse momento. Só abria a porta e falava, hein? Vai, vai. E daí, tipo, entrava... A gente entrou, ficou sentadinha ali nas cadeiras. E daí assistiu parte do filme. Do final de um, né? É, de um. E daí depois se conseguiu arranjar. Tipo, saíram as pessoas da uma sessão. A gente entrou correndo pra poder sentar. Porque não tinha lugar marcado. Era selvageria, né? Era a serra, a savanda. Selva de pedra. É verdade. Se você quisesse, ficava o dia inteiro ali. Eu assisti 11 vezes Titanic no cinema. Assim? Não, não 11 em sequência. Não, não 11 em sequência. Mas umas 3 em sequência, com certeza. Garota, como é que tu aguentou? Eu era apaixonada. Titanic é gigante, gente. Muito apaixonada pelo filme. Justo. Na quinta vez, eu já sabia todas as falas. Imagina. Eu fazia o... Do jogadinho. Você sabe que eu sou assim com Aladdin? Eu sei todas as falas do filme. É isso. Meu Deus. Ah, a gente podia assistir junto. Porque a gente adora cantar músicas de Aladdin. Eu amo Aladdin também. Ali, babai. 40 ladrões. Muito dinheiro. Tinha pra cantar. Gente, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Tudo da Disney é muito bom. Mas nem só de coisas boas vive o amante dos filmes. Tem sempre... Todo mundo tem sempre aquele filme que diz assim... Eu não aguento mais esse filme. Você tem algum filme assim que você... Não aguenta mais falar. Não suporta mais falar. Pensar. comentar. Você quer que esse filme desapareça da história do cinema? Meu Deus, não precisa que ele desapareça. Mas será assim? Mas será que não... Tem filme que incomoda. Que não existe? Incomoda. Ai, eu vou ser polêmica. Vamos lá. Ah, Carla, você nunca prometeu o contrário. Mas eu vou te falar. Eu tenho um incômodo com os filmes da Mulher Maravilha. Polemiquíssima. Eu tenho. Eu amo Capitão Marvel, entendeu? Sim. Mas eu acho que é um... Tem um lugar ali de Mulher Maravilha. Somente aquele em 1984. Tá. Que me pega ali. Que eu acho que... Meu amor, você tem tanto potencial aqui com essa Mulher Maravilha. Dá aqui na minha mãozinha. Deixa eu dar uma valida no roteiro. Eu acho que Capitã Marvel conseguiu... O que me pegou em Capitã Marvel... E eu entendo, talvez, da onde vem esse desconforto. Porque eu só me desconfortei com Mulher Maravilha por causa de Capitã Marvel. Ah, tá. No momento que você tem uma cena de mulheres de pijama comendo pipoca e brincando, e a Mulher Maravilha é incapaz de fazer uma parada dessa. Sim. Porque ela é muito rígida dentro do padrão masculino. Sim. De heroína, né? E aí você fala, hum, tá, eu sei onde a Mulher Maravilha dá uma pecada. É. Mas a parte da ilha das Amazonas. Não, até ali... Até ali tá incrível. Até ali tava legal. Tava dourado até ali. Exato. Até ali tava bom. E daí eu ainda vou pegar, porque aí tem as cenas dela em Liga da Justiça. Liga da Justiça, né? Que aí tem uns ângulos que eu, tipo, realmente foi o macho que dirigiu, né? É. Então, assim, aí, tipo, realmente, eu sou mais Marvelete, sou mais Marvelete. Mas aí tem um lugar ali na DC, pronto, os haters aqui já... Mas tem um lugar ali na DC que eu acho que eles não conseguem trabalhar esse momento que a gente tá vivendo, sabe? De, tipo, nem, ai, militância e nem nada disso. Mas, assim, realmente mostrar as mulheres numa outra perspectiva. E a Mulher Maravilha foi desde muito... Primeira referência da gente com esse Capitão Marvel ontem. Sim, com certeza. A Mulher Maravilha era a nossa referência. Tipo, e eu lembro da série, gente. Eu assistia a série, sabe? Com o chicotezinho mágico e tal. E ela tinha um negócio, sabe? Que era mais... E daí eu senti que isso tudo se perdeu no filme. E eu não consegui me conectar com ela. O que é triste, né? O que é triste. Que, porra, era a minha heroína favorita até então. E a gente tá pré-disposto, né? A gente já está pré-disposto a admirar essas heroínas quando elas chegam. Como é o nome daquele livro do criador da Mulher Maravilha? A História Secreta. Sim, e eu amo o filme que conta a história dele e de como eles criaram, né? Porque a história ali de como veio é maravilhosa. É um negócio ababado ali, ó. É picante, tá? Não, Anjos. É pigação. Eu aqui, ó. É, ele não tava à toa, não. Negócio animado. Negócio animado. Não tava à toa, não. Ele... Tá, ele... Ele brincou. É, e daí é isso. Tipo, porra, toda a história da Mulher Maravilha tem tanto potencial. E é justamente isso de vir lá, da história da Grécia, das ilhas, Amazonas. Cara, as Amazonas eram sinistronas e tal. E era uma coisa muito ali de união feminina, sabe? Da força das mulheres se juntando e tal. Ai, quando chega no filme... Então, e os tons do filme também são muito cinzas, azuis... Ah, a DC é pouco colorida. É. Os heróis não são coloridos. Não, mas aí também a gente não pode... Era a fase Zack Snyder, né? Sim. Ah, tá. A Terry Jenkins tava ali respirando com a ajuda de aparelhos. Sim. No meio daquela zona toda. Sim. Eu duvido que ela teria seguido por conta própria, pelo caminho que eles... Ela foi obrigada a seguir o caminho do Zack Snyder. E daí eu acho isso, sabe? Tipo, por mim, resetava e fazia de novo, sabe? Mas eu acho que é o que eles tão tentando fazer, né? Vai acontecer isso. Com certeza. James Gunn agora ali liderando tudo. É. E ele é bem múdico. O cara que entrega guardiões entrega coisa bagunçada. Nossa, é. É. Eu acredito... Como é que o Mulher Maravilha é baguncinha? Pois é. E é isso. Tipo, e mostrar mais a potencialidade. Porque até uma coisa que a gente tá falando agora, né? Nesse clima olímpico, tá falando muito, né? Sobre, tipo... Ah, é... E daí teve um negócio, tipo... Ah, não. Porque os meninos não vão se inspirar em mulheres. E, tipo, não vão. E daí tem vídeo de vários garotinhos vendo as meninas jogarem, torcendo e tudo mais. A gente pode se refletir. E eu acho que na Mulher Maravilha faltou isso, sabe? Pra, tipo... Primeiro, ok, eu como mulher adulta não tava ali me inspirando, me referenciando. Mas, assim, você vê um garotinho. Ele vai falar... Uau, que super heroína incrível, sabe? Eu acho que a Capitã Marvel... A Marvel conseguiu desenvolver aquela heroína. Pra poder causar mais um impacto desse. Do que a DC conseguiu fazer com a Mulher Maravilha. Por isso que eu espero... Não, peraí. Ela é sinistra, ela é fodana. Cara, Liga da Justiça. Sim. Ela é a braba, sabe? Ela tem poderes cósmicos e fenomenais. Dentro de uma Lama da Z. Ai, eu amo a minha cara rap. Isso é de milhões. Gostei. Mas você acha que a gente pode viver em algum momento... Isso de Barbie e de Mulher Maravilha e de Capitã Marvel? Ai, imagina a Greta. Desculpa, mas imagina a Greta fazendo Mulher Maravilha. Nossa! Meu Deus do céu, eu tenho um novo sonho. Mas aí eu tenho medo. Então, eu tenho muitos medos dessa parada. Porque a Greta, ela é muito conceitual dentro das coisas que ela faz. Sim. E aí eu acho que até ela deu uma resguardada depois de Barbie. Você vê que ela deu uma sumidinha. Sim. Porque senão existe uma cobrança muito grande dela fazer de novo aquilo ali. Sim. E ela só fez aquilo com Barbie porque tinha um contexto. Tinha, exatamente. A Margot trouxe o projeto, tinha todo um objetivo. E aí o Ryan Gosling entrou falando, não, vamos arrasar mesmo com isso. Então foi tão apoio interno ali. Natural, é. E é isso, a liberdade criativa também. Porque isso é importante. É exatamente o que a gente tá falando. A diretora não teve tanta liberdade criativa ali, sabe? Pra poder desenvolver. Exato. E tinha ali, acho que ainda muito, esse lance de ser, de corresponder a expectativas antigas. E eu acho que é isso que eu ando implicando, sabe? Sim. Com filme, com série ou com as coisas assim. Quando o negócio não tá atualizado no momento. Aí até puxando pra música pra esse momento. Tipo, música nova da Katy Perry. Que aí ela lança um clipe. E daí a gente fica tipo, Mona, tu jura, 2024 tu lançando isso? Aí depois vem, não, mas ela tava querendo fazer crítica. Meu amor, se a gente não entendeu como crítica, a sua crítica tá muito equivocada. Tá ruim. Tá ruim. Pega e faz de novo. Exato. Porque não acompanhou. Mas é isso. E daí é isso. Por mais que, ah não, mas queria isso e aquilo. Mona, se o povo não entendeu. A linguagem tá ruim, gente. É bem simples isso, assim. Se você tá tendo que se explicar demais. É porque você falhou. Só sempre que foi ruim e começa de novo, entendeu? Tá tudo bem. É, exatamente. Não tem problema. Talvez eu precise ouvir mais isso todos os dias. Eu acho, hein. Pois taurina teimosa, entendeu? Eu sei, minha lua em touro, que eu tô aqui falando isso. Porque tem o acidente gêmeo, tem o sol em ares, o mercurio em ares também. Mas assim, a lua em touro fica ali apegada. Tem certeza que você tá errado? É. Não dá pra ver. Acho que as pessoas que não entenderam, hein, Carla? O touro faz isso com a gente na nossa cabeça. Faz isso, sim. Acho que foi, Pana Mendes. Já? Caraca. Cara, passou voando. Passou voando, né? Nossa, impressionante. O que você achou de estar no pod? Estraia. Eu quero mais. Quer mais? Não dá pra ir. Ainda tem pipoca, o povo pode rolar, né? Eu amo que tem pipoca da UCI, que dá um gosto diferente na conversa. O ambiente fica com cheiro de pipoca. Fica com muito bom. Isso já é sensacional. Gente, eu sou louca por pipoca. É alucinada. Então assim... Não, e pipoca do cinema... Tanto é que eu não paro de comer, né? Tanto é que eu... Não, tu sabia que eu já fui no cinema uma vez? E era, tipo, a primeira sessão, pipoca da tarde. Eu deixei de almoçar só para conseguir comer a pipoca. Amiga, eu faço isso muito. É muito bom, né? Eu gosto de jantar... Se eu tô no cinema, eu tenho que comer a pipoca. Se eu sei que vai ter a pipoca, eu abro mão de várias saladas. Várias saladas. Eu falo, ah, quem se importa? Até porque milho é salada também, não é não? É isso. É isso. Exatamente. Com figura vegetal. Com figura vegetal. E vamos falar? O que é que eu perguntei quando você me chamou ao podcast? Vai ter pipoca? Se tiver pipoca, eu choro. Aí eu falei, traga lenços. E eu aqui não paro de comer. Bom, a gente se encontra, então, a gente se esbarra na UCI. Isso. Em algum momento, né? Uhum. Então, assistindo a estreia de Beirutis. Sim. Isso. E pra você acompanhar o Podestréia, está disponível aqui no YouTube e no Spotify. E aonde as pessoas te encontram, Carla Lemos? Me acha em todas as redes por Carlinha. Bem simples, assim. Simples. A primeira Carlinha do Rio de Janeiro. A primeira Carlinha de... Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Fundadora da internet. Fundadora da internet. Pra quem não conhece, Antiga Modices. Igual quando a gente fala, Antiga Marisa. Antiga Marisa. Sabe ali do lado do negócio, Antiga Marisa? Ali onde era Mésbola, vovô. Essa antiga, onde era Mésbola. Há 50 anos que não é Mésbola, mas é na Antiga Mésbola. A galeria da Antiga Mésbola. É isso, Antiga Modices. Bem aqui. Obrigada. Muito obrigada. E volte sempre. É porque faltou papo. A gente não falou, por exemplo, de Lady Gaga sendo a Arlequina. Ai, gente, eu tô pronta. Mas fica pro próximo. Isso, porque aí eu quero já conter as entrevistas dela o tempo inteiro. Já esteja convidada para o episódio especial de Joker 2. Boa. Eu me sinto pronta. A gente traz... Quem que a gente pode trazer para falar? Traz ela para julgar a Arlequina e a gente traz alguém para julgar o Joker. Isso aí? Isso aí? Isso aí? A gente encontra. Aqui no Rio vai ser fácil. Tem um montão de Coringa. Eu tô pronta. Eu vou até pensar no meu figurino. A cada esquina tem uns três Coringas. Tem uns três Coringas. Já resolve. Não, mas eu vou até pensar aqui no meu figurino. Vai pensando. Porque tem que estar o caráter da Lady Gaga. Porque ela vai estar... Gente, eu tô louca pelas fics. Eu tô vivendo pelas fics que ela vai criar a cada entrevista. Cada vez que ela falar, ela vai soltar uma fics diferente. Nossa, vai ser tudo. É igual no Nasce Uma Estrela, que ela convenceu o mundo inteiro que tava pegando Bradley Cooper. Hoje eu vou ter que tava pegando Bradley Cooper. E Casaguti, que ela tava incorporada à Mona que tava viva. É. Gente, não tem como com ela. Ela é muito boa, cara. Icônica. Estaremos prontos, então já fica aqui o convite pra vocês também. Episódio especial de Joker, Carlinha e o primeiro Joker que a gente ia encontrar na rua do Rio de Janeiro. É isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.